O julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma jovem no banheiro de uma boate em Barcelona, em dezembro de 2022, começou às 10h32 desta segunda-feira, horário local, 6h32 de Brasília, com a tramitação das alegações preliminares das acusações e da defesa. A partir de hoje, Daniel Alves estará sentado no banco dos réus da audiência de Barcelona, que reservou três dias até quarta-feira para julgar o brasileiro, para quem o Ministério Público pede nove anos de prisão, enquanto a acusação privada exercida pela vítima solicita uma sentença mais dura, de 12 anos de reclusão.